Música Olha a bola na área do Fluminense GOOOOOOOL Aí a tabela, boa devolução Chega bem o Fluminense, olha a chance GOOOOOOOL A abertura por ali com o Miguel Já ganhou do Bernardo na velocidade Entrou na grande área, tentou o toque pra trás Boa bola, batida e o GOOOOOOOL Tentou de viver pela caneta, vai sair um golaço Sobrou dentro da área, bateu o Bruno GOOOOOOOL Busca espaço, linda jogada do Jefferson Fez a abertura, olha o Miguel Dois na marcação, ainda o Miguel Prendeu pra tentar chegar na linha de fundo Ainda o Miguel, tem espaço, cruzamento, a bola por baixo A chance GOOOOOOOL GOOOOOOOL Do Fluminense Matheus Matinho Música 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 Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.